Ei, você sabe como seus dados estão sendo usados por aí? A UFRJ criou um grupo de trabalho multidisciplinar para articular, em conjunto com o Comitê de Governança Digital, projetos e ações institucionais para garantir a segurança das informações que circulam pelo corpo social da universidade, firmando nosso compromisso com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Essas medidas são importantes para assegurar que seus dados não serão compartilhados sem a devida autorização e para preservar a legalidade de todos os procedimentos realizados pela instituição. Fique ligado, a LGPD é necessária para garantir seus direitos constitucionais. Para ficar por dentro dos impactos dessa lei no âmbito da universidade, acesse e compartilhe nossa cartilha, disponível em ufrj.br barra acesso traço a traço informação barra LGPD. Legenda Adriana Zanotto